Salve, salve, família! Eu tava um pouco sumido, rapaziada, porque eu tô focando agora no meu TikTok também, né, parceiro, no Kawai também. E tô fazendo bastante vídeo, né, mano? Me esforçando ao máximo, né? Mas também, tamo chegando a 100 mil inscritos aqui no canal, fio mesmo, mano. Muito obrigado a todos vocês que tá acompanhando aí, tá deixando o like, tá compartilhando, fio mesmo, mano. Muito obrigado mesmo. No começo eu achei que eu não queria chegar em 100 mil. Achava que eu não queria chegar, eu falava que você é louco. Nunca vou chegar em 100 mil, nunca. Aí, ó. Falta só 5 mil pra chegar. Então, pra você que desacredita do seu sonho, dá aí a prova aí, ó, fio mesmo, mano. E eu não paguei nada. Não paguei divulgação, não paguei nada. Eu mesmo que fui atrás do meu sonho, fio mesmo, mano. E é isso. Forte abraço. Rapaziada, vamos reagir a um vídeo aqui, mano, onde que o... É, Leão, RZL, fala sobre o Brau, né, mano? Que as pessoas cobram muito o Brau falando que ele é vendido, que ele é isso, que ele é aquilo, né, mano? Então já se inscreva no canal, ativa notificações e deixa o like, fio mesmo? Vamos reagir aí, fio mesmo, mano? Ele é um RZL monstro, hein, mano? Eu fico triste pra caralho, por exemplo, quando eu vejo... Às vezes eu vejo aí uns caras criticando o Brau, mano. Tá ligado? Os caras não conhecem o cara, mano. Tá ligado? O cara faz tudo pelo bagulho, morô, mano? Não só ele, como o Eddie Rock, que é a LJ, o Ice Blue. Eu vejo criminoso de mil graus chegar pro Brau e falar assim, aí, mano. Todo dia eu vejo chegar, aí, mano, tio, o que cê fez pelo rap, o que cê fez por nós, morô? O que cê fez pelo crime, o que cê fez pela, morô? Pelos pobres, pelos pretos, pelos favelados, já tá de grande, morô? Aí, vai atrás do seu malote, tá ligado? E se tiver algum problema, fala com nós que nós resolve. Eu vejo isso aí, os caras falando pra ele, todo disso daí. Eu vejo, mano, essas ideias vindo do grande escalão do crime. Não vou citar nome, tá ligado? Mas vejo essas ideias vindo da torre, certo? É um cara que tá ali, mano. Todo dia na favela, morô? Mora num lugar humilde, morô? Mora pra morar na Barra da Tijuca. Também concordo com o Elhão, mano. Eu sempre falo isso no meu dia a dia, né, mano? Você, vamos voltar aos anos 90, aos anos 80, né? Final da ditadura, acho que foi 85 pra 86, pá. Vem um grupo de rap, de periferia, lutando. O Tide também, né, mano? O Tide também. Aquele lá também que eu esqueci o nome, né, mano? Que também tava daquela época também, né? Que ele é um dos primeiros também, né, mano? Esqueci o nome, mas é isso aí. O Tide também tava, né, mano? O Tide. Aí você vê os caras naquela época que ninguém conhecia o rap, né, mano? Ninguém conhecia o rap. Nessa época ninguém conhecia o rap, né, mano? Hoje todo mundo conhece, né? O Trap. Hoje, esses dias, o Trap ultrapassou o sertanejo. O Trap e o funk se ultrapassou, né, mano? E nessa época que ninguém sabia o que era. Imagina como os caras já passaram. E os caras lutaram contra isso, né, mano? Entendeu? Nunca junto com o Jorge Bem, com o Milton Nascimento, ali na mesma nata, porque, artisticamente falando, o Brau, você pode colocar esses montes de artistas de um lado e colocar o Brau do outro lado, ninguém vai nem notar os outros artistas, tá ligado? Porque o Brau é um artista de peso, tá ligado? O Brau é o Bezerra da Silva do Rap, mano. O Bezerra da Silva do Rap, tá ligado? O que é o rapaziada ali misturado, junto e misturado, é porque ele já tá fazendo pela causa. Porque senão ele tava no Alphaville, ele tava nos jardins, numa mansão, porque ele podia estar, tá ligado? Então, acho injusto pra caramba quando eu vejo o mano falando que ele tá vendido, tá ligado? Xingando ele na internet, tá ligado? Com uma inveja do cara, porque não sei de onde vem o bagulho, tá ligado? Essa entrevista do Elion foi 2016 pra 2017, né, mano? E por incrível que pareça, ainda existe, viu, rapaziada? Pessoas que criticam o Brau assim, dessa forma que o Elion tá falando, tá ligado? Tem bastante ainda, por incrível que pareça, viu? Os caras... Cê é louco, mano. Cê é louco. Vamos dar um exemplo assim. O Brau de periferia, né, mano? O Capão Redondo. Nasceu lá. Começou a ganhar dinheiro com o rap. Tá rico, né? Vamos... O Brau é rico, lógico. Ficou rico. E continuar morando na favela, parceiro? O cara é vendido? Da onde que o cara é vendido, mano? Você não tá preparado pra ver dois pretos numa Ferrari, tá ligado? Numa Porsche, o problema tá em você, mano, tá ligado? Você não cresceu, tá ligado? Você tá amarrado, tá ligado? E você tem que trabalhar a sua mente, porra? Você tem que correr atrás da sua evolução. Você tem que, mano, virar homem, mano. Tá ligado? Você tem que se preparar pra ver os pretos bem, tá ligado? Se você não se conforma de ver um preto numa motona, tá ligado? Numas correntonas, com dinheiro, um preto bem, você tem... Se você não se sente feliz com isso, se preocupe com você, mano. Eu fico triste pra caralho, por exemplo, quando eu vejo... Essa é a visão que o Elion falou, né, mano? A luta dos caras no começo era pra que o nosso povo evoluísse, né, mano? Conseguisse conquistar as coisas. Ter carrão, ter moto, né? A favor do povo da periferia, né, mano? E os caras que o público do rap não entendeu a mensagem, né, mano? Não entendeu com a mensagem. Que não escreveu os pretos no poder, no topo, né, mano? Aí os caras veem, ah, o cara é cheio do dinheiro, pá. O Brau sempre fala, peraí, parceiro. Desde o começo, nós lutou a favor disso. Do favelado ter carrão, ter mansão, lógico. E é isso aí, rapazes. Se inscrevam no canal, ativam as notificações e deixam o like, firmeza, mano? Comenta abaixo aí o que você acha sobre isso aí, firmeza? Tamo juntão.